Sem dúvida alguma é sim o brinquedo, ou o diorama, ou o colecionável mais esperado de 2022, feito pela Jada Toys, concorrente da Hot Wheels. Se liguem no que eles aprontaram, roda a vinheta e vamos falar sobre isso. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Murilo Janete, tenho um canal de carros em miniaturas e lanço vídeo todo dia às 8 e 15 da noite com esse tipo de conteúdo. Coleção, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, coisas temáticas. Sou um admirador e colecionador de brinquedos, carros em carrinhos, carros em miniaturas e compartilho minha coleção com vocês. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Meu, isso aqui é a casa do Toretto, do Fast & Furious, do Velozes e Furiosos. Feito pela Jada Toys, escala 1 por 87, mas tem uma pegadinha aí. Por quê? A Jada não tem licenciamento, ou seja, autorização, para fazer no tamanho dos Hot Wheels. Aliás, a miniatura eles têm, eles não têm o licenciamento do Fast & Furious, do Velozes e Furiosos. Então eles fizeram uma casa, 1 por 87, porque eles podem fazer. Só que eu tô achando que eles só colocaram as miniaturas, 1 por 87. O cenário mesmo é para 1 por 64. Vamos para o estúdio, antes do estúdio eu quero mostrar alguns exemplares de Velozes e Furiosos que eu tenho aqui para vocês e a gente vai para o estúdio, vamos montar, vamos ver se é fácil ou não montar. É bem leve, mas enfim, fora. Só antes da gente ir lá para o estúdio eu quero mostrar alguns que eu tenho aqui, que eu até vou levar para fazer o vídeo. Esse aqui é o meu Jetta do Jesse, Hot Wheels Premium, pneuzinho de borracha. Vou levar esse aqui também. Tem esse aqui que é o Supra do Brian. Supra do Brian, também super requisitado. Já virou lenda e caro pra caramba da Hot Wheels. Aqui, isso aqui tudo era Velozes e Furiosos. Ó, tem esse aqui que é o Eclipse, que é bem requisitado também. Tá um pouquinho sujo, vamos levar também para fazer parte do nosso vídeo. O outro Supra. Vamos pegar aqui o dojão do Toretto. O dojão do Toretto, porque afinal a gente vai montar o diorama da casa do Toretto. Então vamos lá, vamos lá para o estúdio ver se realmente ele estava. Vem algumas outras curiosidades aqui para vocês. Miniatura do Hugrots. Os escorpiões, adoro esses escorpiões da Hot Wheels. Isso aqui é... Eu estou fazendo barulho porque eu estou literalmente em cima da cadeira. Mas enfim. Vamos lá, Liberty Walk, Pizza Planet, Herbie. Várias paradinhas da hora. Bora, bora para o estúdio. E minha combizinha aqui, olha. Eu tenho essa aqui de verdade, gente. Põe a foto aí na tela de tour. Isso, garoto. Bora, bora para o estúdio falar do Toretto. Então vamos lá, pessoal. Mostrando aqui de novo para vocês. O Toretão aqui. Contém duas miniaturas e 13 peças. Nano Diecast. Será que tudo é Diecast? Caixinha aí. Top, hein, ó. Vem até uma lupa aqui. Parece que atrás vem as cadeirinhas, churrasqueira. Bem Toretto's House mesmo, né. Jada Toys, feito na China. City of Industry. Já tivemos gravando lá. Bom, aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Assembly Instructions. MG, quanto custa isso nas lojas? Preço sugerido 20 dólares mais seus devidos impostos, né. Lógico que é extremamente raro achar. E vamos abrir. MG, vai ter no site? Já teve no site, né. Para quem chegou novo aí, eu tenho um site de miniaturas, que é mgminus.com. E já teve no meu site isso. Foi um sucesso de vendas. E provavelmente, se você estiver assistindo agora, vai ter um novo estoque lá. Né? Com frete grátis para o Brasil. MG, é pesado? Cara, não é pesado. Eu vou falar para você. Não é pesado. Ele pesa com a embalagem, deste jeitinho que você está vendo aqui. 450 gramas. Deixa eu tirar aqui da embalagem, gente. Então, eu tirei daquele plástico. Veio esse saquinho com várias pecinhas, né. E eles já falavam que era um total de 13 pecinhas. Vamos ver o que vem aqui. Vem a rua. Ah! Então, aqui onde o carrinho está preso, é só fictício. Então, vem aqui para você pôr a... Ah, não. Essa aqui é lá atrás. Nossa, que chique o negócio, velho. Olha, o asfalto, tudo. Eu já estive na casa do Toretto. Se eu achar foto na hora da edição, eu mando para vocês aí no vídeo. Vamos ver aqui como que eu tiro aqui agora. Ah, olha lá. Tem que tirar isso aqui, ó. Girou. Olha. É como se fosse um parafuso mesmo, velho. Que chique. Rapaz, esse aqui é grande. Esse já segura, porque já vai cair, ó. Olha, rapaziada. Aí sobrou só os carrinhos. Os carrinhos, eu vou ser sincero, não me interessam muito. Lógico que eu vou pôr aqui na coleção. Mas o meu bagulho é a casinha. Então, vamos jogar tudo fora. Os carrinhos pesados. Os carrinhos nano, né? Tipo, ó. Tamanhozinho do meu dedo. Bem pequenininho. Esse aqui a gente deixa aqui, ó. Os filhos do Toretto brincando no jardim. O suprinha. Suprinha. Ó, a comparação de escala, ó. 1 por 64. 1 por 87. 64 vezes menor que o original. 87 vezes menor que o original. Então, pra mim, é um... Vamos ver, vamos ver. Vamos montar. Depois eu dou meu palpite. Depois eu dou meu palpite. Tá? Eu vou precisar aqui. Aqui a rampinha. Super fácil de montar, viu, rapaziada? Você vem aqui, ó. Ó, ele encaixa. Super fácil de montar. Aqui já montei esse aqui. Aqui, ó. Já é errado isso aqui. Será que é assim mesmo, velho? Ou eu que fiz cagada? Não, é assim mesmo. O que que é isso aqui? Eu sei que ele abre, mas... Será que fica esse degrauzão aqui, velho? Aí não, né? Ó, o degrau que tem aqui. Falha isso aqui, né? Não é possível que fique esse degrau. Tira esse degrauzinho aqui. Mas, enfim. Deixa eu conectar o resto aqui. Tenho que aprender, né? Essa aqui é a parte de trás, talvez. Ah! Oxi. Deixa eu ver. Deixa eu estudar aqui, pessoal. Essa aqui é a rua. Né? Essa aqui é a rua. É bem fácil de encaixar. Só preciso ver. Deixa eu ver na caixa onde que é esse aqui. Deixa eu ver na caixa. Peraí. É, rapaziada. Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai. Aí isso aqui vem aqui. É, não vi que o negócio não era mal feito, né? O negócio era zica. Aí a casinha vai lá atrás. Ah, inclusive... Deixa eu tirar esse adesivo aqui da casinha. Ah, o negócio é chique demais. Nossa, olha como ficou bem maiorzão, velho. Ficou bem maior do que... A embalagem, ó. Aqui, ó. Mostrando pra vocês. Cara, dá um palmo. Dá quase dois palmos. Aqui é um palmo e meio. Põe, ó, sua mão assim, ó. Enfim, ó. Que eu falo que isso aqui é pra um 64, ó. Isso aqui é muito mais pra um 64, ó. Ó. Tem driveway aqui apertado. Isso aqui, pra mim, é um por 64. Você coloca dois carros aqui, ó. Tamanho Hot Wheels, ó. Tá vendo? Só como os caras não tinham licenciamento pra fazer o 64, eles falaram assim, ah, vamos meter um miguezão, um 87. Eu, particularmente, tô pegando aqui pelos Hot Wheels. Ó, ó como fica desproporcional, ó. Não sei, o que vocês me dizem? Ó. Aqui ele até entra lá dentro. Ó, que louco. Ó, você deixa o carrinho do seu filho lá dentro. Aí você fecha. Olha, que legal esse negócio. Aí você vem aqui, ó. Toretão chegou na casa dele. Ele é folgado. Ele para lá no jardim. Vem aqui o Brian. O Brian vem de ré, né? O Brian vem de ré. E aí vem o Eclipse. Ó, muito louco esse negócio. Deixa eu ver uns detalhes assim, meio falando da arquitetura do negócio. Lá dentro não dá pra ver nada. Aqui eu, aparentemente, pensei que sairia o teto, porque tem essa abertura aqui, mas não. É um plástico bem rígido. Bem rígido, bem rígido. Não é porcaria. Deixa eu tirar o carrinho lá. Lá de dentro. Ixi, agora eu não tiro mais. Pronto, tirei. Enfim. Aqui atrás tem a portazinha do deck, né? Que eles chamam. É muito bem feito, gente. Estou impressionado com a qualidade disto. Sinceramente falando. E ainda, vem aqui as cadeirinhas e tudo mais. Vamos ver os detalhes. Aqui pra eu perder vai ser um dois, né? Vamos ver aqui. Vem as cadeirinhas, churrasqueira. Ó, vem um banco. Madeirinha bem pequenininha. A gente põe aqui. Aí vem a churrasqueira. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Meu, ó. Os dioramas. É tudo pra 1,64. Isso aqui, ó. Como que a churrasqueira é maior que o carro? Cara, os caras fizeram isso aqui pra 1,64. Mas meteram um gato ali. Que é pra 1,87. Ó, como que é pra 1,87? A cadeira é maior que o carro, velho. Ó, a cadeira é maior que tudo. Bom, essa é a minha opinião. Ah, não. Aquela ali é uma mesa, cara. Pusinha que era um banco. Aquela ali é uma mesa. Essa é a minha opinião. Vou tentar replicar aqui bem o filme do Toretto. Não sei se vocês estão vendo aí. Não estão vendo nada, né? A casinha tá na frente. Eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente põe uns carrinhos ali. Fica tudo certo. Eu gostei demais disso aqui. Pelo custo. Esse aqui a gente põe no jardim. De decoração. Toretão aqui, ó. A gente pega um pouco a grama aqui. Esse aqui a gente põe no driveway. Esse aqui a gente põe na rua mesmo. Olha que louco que ficou isso aqui. Olha que bagulho louco. E esse aqui que sobrou a gente poderia pôr dentro da casinha, né? A casinha abre e fecha. Muito legal, cara. Abre e fecha, mas a gente deixa lá nos jardins, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficar de cima. Olha lá, rapaziada. Que show, velho. As cadeirinhas. Eu falo pra vocês, ó. Isso aqui é... Pra mim é 1x64. Olha que linda que fica essa imagem. Eu acho que eles não poderiam ter feito falando que era 1x64 por uma questão de licenciamento. meteram ali 2x187 só pra dar um gato. E, ó. Show de bola, velho. Show de bola. Todos os detalhes. E eu acho que é bala, bala. Isso aqui... Isso aqui vai valorizar, viu, pessoal? Tem que parar de achar nas lojas. Aliás, nem acha, mas tá tudo desengotado. Você pode ter certeza que essa franquia aqui valoriza e tem muito filme pra contar a história. E praticamente todos essa casa apareceu. E tem filme novo vindo. Então, muito feliz de ter trago esse unboxing aqui pra vocês. Então, agora sim. Se gostou, já sabe. Sempre dê no botão de curtir. Compartilha com os amigos. Bora todo mundo colecionar. Traga, traga a gente. Bora colecionar. Ano que vem tem salão da E-Cast Brasil. Tem salão da E-Cast Portugal. São as convenções de carros em miniaturas do tamanho de vídeo. Aliás, escala é geral. Mas o foco principal, assim, são os Hot Wheels. Nos próximos dias tem vídeo no canal lá de Portugal. Que a gente tá organizando lá o evento. Gostou disso? Vê lá se tem estoque na nossa site ainda. mdminus.com Frente grátis pra todo o Brasil. Vai aparecer mais vídeos na sua tela. Tchau. Fui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.